Com os dados aqui, tudo igualzinho, então, exatamente o que você fez aí, você vai precisar fazer aqui também. Só que esse daqui é uma necessidade mais completa. Além de resolver a questão do motor, você tem que resolver também a questão de uma carga desistiva. E aí, conhecendo as correntes das duas cargas, um motor e uma carga desistiva, é impossível conhecer a corrente que estava sendo fornecida aqui, e a possibilidade do grau que estava. Porque o que era pedido nessa segunda questão aqui, nesse segundo exercício? Era pedido justamente a corrente que passa aqui, a corrente de linha no primário. Era pedido justamente a corrente de linha no primário. Para calcular essa corrente, eu preciso saber, né? Eu preciso saber o que está acontecendo do lado de lateral, né? Bom, então, tanto faz, pode começar pelo motor ou pode começar pelo resistor. Vamos começar pelo motor, né? Pegando o caramba como que a gente já viu ali. Vamos fazer aqui, ó. Motor. Então, no motor, a gente chegou na potência máxima, fazendo a potência nominal, vezes o fator de serviço. Potência máxima. Potência máxima. Potência nominal, aqui é 3 vezes. Potência nominal, aqui é 3 vezes. 3 vezes. Fator de serviço, 1,25. O fator de serviço aqui é maior do que no motor do resistor. Potência máxima. Então, 3 vezes 1,25 dá 3,275, né, você vê isso, né, bacana, aí o rendimento é igual à potência que sai pela mecânica, pela potência que entra, que é elétrica ativa, potência ativa é igual à potência mecânica pelo rendimento, no nosso caso aqui a potência mecânica é 3,75, o rendimento, 82%, 82% é o mesmo que escrever 0,82, correto? E essa potência, aí já vou multiplicar aqui pra transformar isso aqui em watts, né? Então, 3,75 vezes 735,49, dividido por 0,82, quanto dá? 3,273,52, 3,75, 52,52, bat, né? Se a potência ativa, 3,363,53, vírgula 5,2, essa é a potência ativa. Senhoríssimo, e agora, e a tensão do motor? Qual é a tensão da alimentação desse motor aí? Não, cuidado, né? Tem que calcular, né? Então, vamos, então, vamos calcular, vamos congelar aqui o motor por uns instantes aqui, ó. Vamos ver a tensão, a tensão do transformador, né? Preciso, bom, daqui, né, com o metraco, Eu tenho a tensão de linha no primário, eu consigo saber a de linha no secundário, não é isso? Formas de fazer isso, posso fazer passo a passo, como eu costumo fazer aqui, a nota teórica, né? A proposta que é essa, ou você pode fazer uso de uma tabela que a gente construiu lá no começo do semestre, Em que a gente dizia, olha, fechamento, estrela, triângulo, você faz assim, 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 E você já sai com a tensão de linha do lado de lá. E aí, a tensão de linha no secundário vai ser? A tensão de linha no primário. E a tensão de linha no secundário vai ser o ar. E aí, o que sai do lado de lá já está resolvido, porque lá está em triângulo. Os senhores se comportam, discordam, questionam, aceitam? O que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, se a tensão de linha é essa, Como que vai ser a de fase? A de fase vai ser a de linha dividido por rede 3. Então, já está aqui, tensão de linha no primário dividido por rede 3, bacana. Aí vai passar daqui para cá, de fase para fase, não é isso? Vai ser essa dividido por essa, dá essa, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que dividir pela relação. Se você pegar, se você pegar aqui, ó, tensão de linha no primário dividido por raiz de 3, se você dividir isso aqui tudo por A, fica uma divisão de frações, não é isso? Como divisão de frações por A, você escreve ali na forma de fração também, A sobre 1. Mas, como é que eu resolvo? Quando você vai fazer a divisão de frações, você copia a primeira tensão de linha no primário, dividido por 3, e multiplica pelo inverso da segunda. Se é a segunda aqui, ó, embaixo de A sobre 1, invertido vai ficar 1 sobre A, não é? Sobre A. Multiplicação de frações é direto, numerador por numerador, determinador por denominador. Tensão de linha no primário vezes 1 é tensão de linha no primário. Raiz de 3 vezes A, raiz de 3 vezes A. Tudo bem? Então, já era a equação que ele já tinha passado aqui, tá? Isso, lá no começo do semestre a gente mudou, a gente foi fazendo esse passo a passo, pra cada fechamento a gente inventou o que seria, né? São de base, linha, primário, secundário, né? Lá deve ter esse valor lá. Então, pra conhecer a tensão de linha no secundário, Ah, só um detalhe aqui, né? Eu já tenho a tensão de fase no secundário, como o fechamento aqui é delta, a de fase é igual a de linha. Não vou fazer nada, já sai, né? Então, a tensão de linha no secundário é a tensão de linha no primário, dividido por uma rotação de 3 vezes A. Colocando os valores aqui, ó. A tensão de linha no primário é 10K, 10 kg. 10 kg, a gente escreve? 10 vezes 15, 15, 15 vezes 10 elevado à terceira. Muito bem. Sobre a raiz de 3, que é 1, né? Vai dar o número 8 vezes A. O A é dado, o A é a reação, a divisão. O número de espelhos do primário e do secundário, né? É 62. Esse dado foi fortescido. Então, quando é que fica aí a tensão de linha no secundário? 139,68 volts. Legal. Isso aqui, então, é a tensão de linha no secundário, né? Ou seja, aqui, ó, no meu tráfego, a tensão de linha no secundário é de 139,68 volts. Agora, já dá para resolver lá a corrente do motor, não dá? Olha lá, ó. Vou usar a mesma... A mesma fórmula, tá? Então, aquele meu motor, a corrente de linha do meu motor vai ser o quê? A potência de linha no meu motor, dividido por raiz de 3, pela tensão de linha, vezes o cosseno de fio. Colocando os valores aí. A potência. Professor, como é que você sabe que a potência é de fase ou é de linha? A potência é a mesma, né? Já vimos isso, né? Se é de fase ou se é de linha, a potência vai ser a mesma, tá? Então, a potência aqui, vocês já haviam calculado, ó, é 3.363,52, dividido por raiz de 3, que é da fórmula, vezes o cosseno de linha, acabamos de encontrar, tá aqui, ó, 139,68, vezes o cosseno de fio, é o fator de potência. O fator de potência, ele foi encornecido, tá aqui, ó, 0,71. Fazendo aí, ó, a calculadora é 19,58, 19,58 amperes, é corrente, né? Ó, que legal. Então, ó, a corrente de linha, né, o meu motor aqui, ó, a corrente que vem aqui, ó, corrente de linha do motor, né, se quiser colocar um índice aqui, né, corrente de linha do motor é de 19,58. Só fazendo um comparativo, né, desse motor com o primeiro, a corrente ali tá maior, né? Olha esse aqui, ó. Ô, professor, esse motor aqui do primeiro, da primeira questão, é de 5 CVs, e a corrente de 10,5. Lá naquele outro exercício, o motor é menor, né, o motor é de 3 CVs e a corrente que é maior, por quê? Aí de 3 vezes, abre o preço, a tensão tá só fechada, eu tenho que fechar a parede. Com certeza, contando a tensão, né, a tensão ali é 380, a tensão ali é 140, a tensão ali, ó, 179, né, praticamente 140 volts, né? Por isso, né, que, quando você trabalha com potências mais elevadas, é interessante você trabalhar com tensões mais elevadas, pra quê? Pra você não ter correntes tão elevadas, né? Por isso que não vai ser mais elevadas, né? Por isso que não... Exatamente, né, por quê? Por isso que no âmbito industrial, né? É comum você trabalhar com tensões que você não tem, em instalações residenciais ou plenariais, talvez, né? Mas você precisa de trabalhar com tensões mais elevadas, pra quê? Pra, justamente, alcançar as potências que são elevadas lá nas atividades industriais, né, mas aí você, né, você tenta sempre diminuir os valores de corrente elétrica quando eles trazem todos aqueles problemas dos quais nós já falamos, né, na galinha de proteção, aí alguém ia falar, o professor vai sempre comentando muita atenção, aí isso aí que é perigoso, é, né, 110 voltos, 127, 220 voltos já é perigoso, imagina 380, 420, tantos voltos, não é isso, né, então, mas, é um ambiente industrial, né, você, você, quase não, né, dessas, é, de valores de quem são mais elevados mesmo. Muito bem, agora a gente precisa encontrar aqui a corrente, a corrente de linha, lá na, na carga resistiva, isso aqui então foi do motor, então aqui, vou colocar aqui a carga, resistiva. Mas precisa pra achar a corrente muito mais? Entendi. Precisa da corrente de linha, né, no sustentos doce aí pra achar a corrente muito mais? Precisa, precisa por quê? Tem uma parte da corrente, né, que tá vindo do tráfego, tem uma parte da corrente que atende ao motor, e também tem uma outra corrente que vem aqui pra essa carta resistiva, né, então, eu preciso fazer a somatória das correntes que o meu tráfego tá fornecendo na minha circulária, pra determinar o que tem que entrar no lado primário, tá? Isso aqui já é mais próximo, né, com uma instalação de liberdade, uma instalação de liberdade tem iluminação, tem motor, né, tem infinidade de cargas aqui, né, então, isso aqui já é mais próximo do que realmente acontece, né, vamos lá, então, a carga resistiva. Bom, se a carga é puramente resistiva, eu não tenho aquele conceito de, né, aquela ideia de potência ativa, reativa, aparente, porque, na verdade, né, não vai haver potência ativa, né, não há refasagem entre a tensão e a corrente quando o circuito é puramente resistível, não é fato, isso aqui é circuitos elétricos juntos, né, é aquilo que a gente já viu, é tensão entre correntes com a potência, né, tudo bem? Bom, então, é, vamos lá, fechamento aqui desses resistores, é estrela ou triângulo? Triângulo. Pra ser estrela eu tinha que ver uma ligaçãozinha, né, eu tinha que ter visto, né, três terminaizinhos unidos, né, inteiros, né, eu não tô vendo, o que eu tô vendo é que cada ponta do, né, cada uma das pontas tá ligada a outra, né, então é mesmo fechar outras triângulas, resistores são fechados em delta, triângulo, né, muito bem, bacana, a tensão que tem aqui já é conhecida, né, a tensão aqui é de linha, né, já é conhecida, não é isso? A tensão de linha já foi dada aqui em cima, a tensão de linha no secundário é de 149 volts, no triângulo como é que fica a tensão de fase? É igual a de linha, né, é igual a de linha, olha que legal isso aí, então isso quer dizer o quê? que a tensão de fase, ou seja, a tensão em cima de um resistor desse aqui, ó, essa tensão aqui, ó, essa daqui é a tensão de fase no meu resistor, né, ela é igual a tensão de linha no meu resistor, que é igual, né, no nosso caso aqui é a tensão que tá vindo do secundário do trapo, ou seja, em cima de um resistorzinho daqui, eu tenho 140 volts, aí, como é que tá? Porque, olha só, se, né, se a tensão de fase com o resistor é igual a 139,4, vai ser mais exato, 68, aí, então, a corrente de fase com o resistor, ou seja, a corrente que passa em nenhum resistorzinho desse aqui, como é que ela é? Qual é? Corrente é só pegar a tensão e dividir pela resistência, vai ser, então, a tensão de fase no resistor dividida pelo próprio resistor, tá? Vou substituir daqui, ó, 139,68 dividido por 2 é isso, que dá 0,69 ampere, né? A gente tá calculando corrente, né? Amper. Tem que calcular, então, a corrente que tá passando em cada resistorzinho desse aqui, Né? A corrente que tá passando aqui, ó, essa é a corrente que faz, corrente que faz o resistor, muito miúdo. Corrente que faz no resistor. A corrente que passa em cada resistorzinho dessa é 0,69 ampere. Se eu não tenho a corrente de fase, eu acho a corrente de linha, no triângulo, eu como é que fica? Eu já sei, no triângulo, a corrente, opa, a corrente de fase, ela é igual à corrente de linha dividido por raio de 3. Professor, a corrente de fase eu já tenho, eu quero saber a linha, então, isolado de mim, ó. Corrente de linha, vai ser o quê? Vai ser a corrente de fase vezes raiz de 3. Não é isso? Como é que fica? Corrente de linha no resistor vai ser a corrente de fase, que é 0,69, vezes raiz de 3. 1,19, 1,19, 1,19, já temos as duas correntes, né? Então, olha só, essa corrente que desce aqui, ó, isso aqui é a corrente de linha no resistor, 1,19. Essa outra que vem aqui com o motor, está aqui em cima, 19,58. a corrente de linha no motor. Está claro que a corrente do nome aqui, corrente de linha no secundário, vai ser a soma dessas duas, porque chega ali naquele nó, o nó se divide, né? Faltando espaço, vou colocar aqui embaixo mesmo, ó. Pessoal, posso tirar esse primeiro aqui, ó? Está ficando muito calciçado. Vou tirar aqui, ó. Então, vamos lá. A corrente de linha no secundário é igual a corrente de linha do resistor mais a corrente de linha do motor. A corrente de linha no secundário será 19,58 mais 1,19 A corrente que eu tenho a corrente do secundário, eu consigo encontrar a corrente do primário. Como? Posso fazer o passo a passo Posso fazer uso de uma fórmula pronta Que está lá na tabela Olha lá Vou fazer aqui no passo a passo Se o meu secundário está fechado Aqui em delta A corrente de linha é diferente Da corrente de fase Legal, eu preciso dar de fase Para fazer a passada Então como é que vai ficar? Corrente de fase E o secundário A corrente de fase Ela é menor do que em mim Então vai ser a corrente de linha no secundário E o de vir para o raiz de 3 Certo? Certo Corrente de linha no secundário Acabaram de fazer 20,77 Sobre raiz de 3 Quanto dá, por favor? Estou entendendo? 11,99 11,99 11,99 É Muito bem Já tem a corrente de fase no secundário Pessoal Daqui para lá Estou voltando O que acontece com a corrente? Ela aumenta ou diminui? Nesse trapo aqui Que ele está baixando a tensão Se você voltar Você baixa a corrente Aumenta a tensão e baixa a corrente Então é dividido, né? Pela relação Então a corrente de fase No primário A corrente de fase no primário Vai ser o que? Vai ser a corrente de fase no secundário Dividido pela relação Que é o A Isso aqui é a teoria de transformadores Máquinas elétricas 2 Substituindo pelos valores Corrente de fase no secundário 11,99 A A A é a relação de transformação Que dá Entre 62 Quanto que dá a corrente de fase no primário? Dá 0,19 Períba a frente de fase no secundário Você já vê que veja a minha perna Acho que não é possível 0,19 Isso 0,19 Isso Aquele nível Aquele nível Vou posto Aqui Aqui Não, vai em cima É O motor O motor Desculpa, aqui era 0,29,3 3,3 3,3 ou 3? 3 3 3, tá 3,4 Tudo bem pessoal? Tudo bem pessoal? Lá no meu primário desse trapo aqui Então ele tem uma corrente bastante baixa, que é uma corrente de miliamperes, 193 miliamperes, colocar na mão da ação aí, né? Professor, 193 miliamperes demanda um computador bastante, né? Dissecção bastante reduzida, isso é legal. Porra, mas a tensão está nas alturas lá, né? 15 em 4, né? Qual que é as vantagens e as desvantagens disso aqui? A vantagem é que se trabalha com condutores de seção bastante pequena, a corrente é pequena, as perdas que vai ter em cabeamento baixo, porque a perda é proporcional à corrente, né? Isso é legal. Agora, o que é desvantagem? Olha, trabalhar com 15 mil volts é complicado. Sistemas de isoamento, né? Demonstram, né? Estruturas, né? Diferenciadas para trabalhar com essa tensão. Tem risco também, né? Tem o risco de uma pessoa, de um animal se acidentar, né? Se tiver contato com isso aí, né? Então, tem os prós e descontos, né? Normalmente, o que você faz, né? Com essa parte que está em alta tensão, é a parte da distribuição, né? Ou está subterrâneo, ou está aéreo, não está ao alcance das pessoas aí, né? É baixinha, existe corrente, mas é bem baixinha. É claro, a gente está fazendo um cálculo aqui, mas é só para essa carinha minha, né? Mas, é um comparativo, né? Se você olha para o secundário, né? Se você olha para o secundário, 20 Ampéries. Se você olha para o primário, 1.000 Ampéries, né? E se tem, por exemplo, um parque ligado no quarteirão, por quase um mês, aí ele sabe o que vai acontecer, né? Com certeza, porque aí, o que vai acontecer, né? Mas, é ruim, está 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 ruim. Sim, supondo que isso daqui é um trapo lá na rua, lá, né? Que é a rede secundária, né? Então, aqui você tem lá as residências aqui penduradas dele, a somatória das casas vai degundar, claro, uma certa corrente, que reflete a uma corrente aqui no primário 5, com certeza.